Olha, gente, esse tapete, ó, tá bonzinho, mas em compensação aqui as franjas, ó, acaba apodrecendo a linha, né, gente? Então, eu vou trocar essa linha todinha aqui, ó, da lateral também aqui, ó, ó, esse acabamento aqui da lateral também, ó. Vou soltar isso aqui tudinho e vou colocar nova linha, depois eu vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Olha, gente, peguei a linha Círculo nessa cor aqui, ó, pra fazer a franja aqui, ó, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Pra eu ter todos do mesmo tamanho, eu peguei uma madeirinha, tá? Enrolei, dei voltas aqui da fita, da linha, e fiz isso aqui, ó, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Pegar dois fios de cada, ó, dois fios, vamos dobrar no meio aqui. Gente, isso aqui vocês fazem também? Começa a fazer o trabalho de macramê, não sei se vocês sabem fazer, mas é muito lindo também. Se vocês quiserem, eu ensino pra fazer, ó, aí vocês pegam o agulhão aqui, ó, passar esses fios aqui, tudo aqui, né, a parte mais difícil é essa aqui, tá, gente? Mas é só com paciência e vocês conseguem. Ó. Você tem aqui, na verdade, são quatro fios que você tem que passar aqui nesse buraquinho aqui, ó. Ó. Fez isso, ó. Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Aí vocês vão pegar por trás aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí passou aqui, ó. 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 Aí vocês, vem aqui, ó. Solta aqui, ó. Peraí. Agora a gente passa assim, ó. Aí vamos segurar aqui e vamos... Ó. Pode ser também de trás pra frente, tá? Isso aí não altera. Aí vocês vão aqui, ó. Vamos puxar a linha aqui, ó. Ó. Aí vocês tiram a agulha, ó. Tira a agulha aqui fora, ó. Aí vão vir aqui, ó. Vamos dar a laçada aqui, ó. Ó. Passa a linha aqui por dentro, aqui, ó. E puxa, ó. Aí vai formando a franja aqui, ó. Fazer mais um pouquinho pra vocês verem. Pega dois fios. Dobra. Passa aqui, ó, no agulhão. Pega dois, ó. Porque como é que são quatro fios, gente, às vezes é difícil puxar, mas vai devagar que consegue, tá? Aí solta aquela aqui, ó, solta a agulha, acha aqui, ó, ó, tá vendo? Fiz a laçada aqui, ó, aí vem aqui, passa a linha aqui por debaixo aqui, ó, ó, e faz a laçada, ó, e vai formando as, aqui, ó. Olha, gente, a diferença já, ó, só falta esse pedacinho aqui agora, ó, tá vendo? Essa aqui eu já fiz, ó, essa aqui eu já fiz. Agora falta esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Então, é muito fácil você trocar pra você ver, ó, o tapete tá novo. Mas isso aqui, de tanto se lavar, acaba apodrecendo a linha, máquina, essas coisas, entendeu? Aí é só você refazer que você tá com o tapete novinho, ó, tapete perfeito. Então, aí eu resolvi, ó, trocar a franja. Aí aqui, ó, aqui eu vou fazer a bainha também, porque eu vou tirar, porque a linha apodrece. Ela veio mostrar pra vocês, olha. Tá vendo aqui, ó? Aí eu já tô tirando aqui, ó. Ó, viu? Olha, gente, esse aqui eu já terminei a franjinha, tá? É que eu falei com a linha Clépe, que é uma linha boa. Coloquei aqui, ó, nesse tom cru mesmo. E aqui, ó, tá vendo? Olha pra vocês terem uma ideia. Então, é um tapete bonito. Ó, e só tá faltando esse pedacinho pra eu terminar aqui, ó. Ó. Aí depois, eu vou fazer aqui, ó, a bainha aqui nisso aqui tudinho. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, tá vendo que eu tô tirando aqui, ó? Por quê, tá vendo? Vai apodrecendo, ó. Então, o tapete tá novo, mas aqui, ó. E o Sirius aqui, ó. Sirius sempre tem que tá. Sirius adora implicar o tempo pra cá, tá? Olha lá, adora. Então, tá aqui, gente, ó. E eu vou, e quando estiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Sirius. Sirius, tá, seu menino, fale assim, bom dia. Ó, gente. Vou colocar a franja, tá vendo, ó. Ficou novo. Tá vendo? Tapete muito bonito. Ah, coloquei a sua bobagem. Olha que coisa mais linda ficou. É natural, tá, gente, ó. Ó. Eu tava na outra varanda, né? Aí o rapaz falou que eu tenho que deixar na, dentro, assim, fora do sol e do vento e aonde que tem luz, iluminação. Aí eu coloquei aqui na varanda. Ficou bem bonitinho, ficou? Olha. Aí eu coloquei aqui, ó. Verde. E o meu bichinho. Tá bom, gente? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito pra vocês. Beijo, gente.